Agora nós vamos agora fazer um vídeo com o Pando do Tiles. Aqui é um Pando do Tiles, é uma planta muito bonita que você pode plantar ela diretamente no sol. Gesso, por que que essas plantas, elas têm as raízes pendentes? Isso é por causa da natureza da planta, tá? A planta quando ela nasce, ela fica com suas raízes pendentes e que é realmente a que dá o show da planta, tá? Essa planta é uma planta muito bonita, maravilhosa. Uma planta que você pode adquirir no seu jardim. Olha que espetáculo de planta. Eu fiz um vídeo esse dia, mas estava escuro. Então, não ficou muito legal, tá? Então, Gesso, essa planta é alimentícia, sim, é alimentícia. Você pode se alimentar desta planta aqui, porque ela é muito bonita, tá? Muito bonita, muito linda, esta linda planta aqui. Gesso, qual é a semente dessa planta? A semente, ela fica aqui, dentro desse espião, é onde fica a semente. Gesso, quantas mudas dá, produz por semente? Cada semente dessa, ela produz de três a quatro mudas por semente. Um exemplo, se você multiplicar aqui, só essa semente aqui, ela vai chegar quase a mil, a mil. Quase a mil mudas por cacho, entendeu? Gesso, e como é que... E quando ela está madura, qual é o tempo de colher ela? Então, ela vai colher ela, tá? Eu vou colher ela. Quando ela começar a soltar, quando ela começar a cair, essas sementes aqui, é o ponto de você pegar, tirar ela. Você pode cortar aqui, cortar aqui. Depois que você cortar ela aqui, você deixa ela na sombra, para ela madurar por si somente. Tá? Como que se planta essa planta, Gesso? O modo de plantar, de fazer a produção da muda do pano do Chile, você deixa ela secar totalmente na sombra. Depois que ela secar na sombra, você pode usar terra vermelha misturada com esterro de gado, ou pode ter também com terra vegetal, ou pode ser também com tubo extrato. Faz uma boa mistura, tá? E pode colocar no local que bata bastante umidade, e que bastante drenagem também. Tá ok? Essas são as plantas que eu estou passando para você, que é a pândula do Chile, tá? Vou mostrar para você agora. Gesso, essa planta, ela produz muitas, muitas sementes? Produz. Produz sim, muda semente. Então, aqui está uma. Vamos contar que nós vamos ter uma. Aqui nós vamos ter duas. Aqui nós vamos ter três. Aqui nós vamos ter quatro. Aqui nós vamos ter cinco. Aqui nós vamos ter seis. Sete cachos dessa linda planta maravilhosa, tá? Olha a beleza dessa planta aqui, gente. A pândula do Chile. Muito bonita, né? É um show de bola essa linda planta aqui. Uma coisa assim que eu acho mais bonita dessa planta é as suas raízes. Porque elas são pendentes. Até essa planta, ela me impressiona muito pela sua beleza natural que Deus tem feito ela de forma muito especial. Essa linda planta aqui. Essa linda planta aqui, eu considero ela como uma verdadeira rainha. Porque ela é linda e maravilhosa, tá? Olha, eu vou mostrar para você aqui. Isso aqui são o carro, são as raízes, né? Dessa linda planta. Que olha como que ela é. Dá uma olhada bem de leve como que ela é. Linda, né? Olha. Muito bonita, né? Essa linda aqui é planta maravilhosa, gente. Muito bonita. Muito linda, ó. Olha. Linda, linda, linda. Olha, olha. Olha como é que fica esse galho aqui, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Olha. Ela vem por aqui, ó. Tá vendo, ó? E aqui, bem aqui, o cacho. Tá? Agora sai até o cacho dessa planta. Tá vendo? Tá vendo? Onde solta todo o cacho. Aqui, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Aqui também. Aí. Isso aqui, ó. Só aqui nesse galho, ela produziu três. Só nesses... Cada três aqui, ela produziu um aqui. Tá vendo, ó? Uma. Ó. Nesses três aqui, ela produziu uma. Uma. Duas. E três. Nesse aqui, ela produziu... Olha. Uma. Duas. Aqui, foi produzida uma tirada. Olha essa aqui. Então, já tá praticamente no ponto, tá? A planta panda do tílio. Ok? Então, tá aí pra você, pessoal, mais um vídeo falando sobre a planta panda do tílio. Uma planta linda e maravilhosa que você pode colher, pode plantar e fazer, colocar no seu lindo jardim. Um forte abraço. Fica com Deus e que Deus abrirce. Tchau. Tchau.